É um desastre completo e total para o Bolsonaro em São Paulo. Isso é uma catástrofe, porque o Bolsonaro está sendo traído, abandonado e boicotado pelos próprios aliados. Eu não vejo isso como boicote à candidatura do Ricardo Nunes, mas sim como boicote a Bolsonaro. Porque Bolsonaro pediu e implorou para que seus aliados não apoiassem a candidatura do Pablo Marçal. Eles deram uma banana para o Bolsonaro e estão apoiando o Pablo Marçal. Em detrimento do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes pode ficar fora do segundo turno com esse movimento, porque a União Brasil também está boicotando a candidatura do Nunes, que está desidratando. Para o segundo turno, tem uma grande chance de ir em Datena e o Grêmio Boulos é um desastre para o Bolsonaro. Bolsonaro está sendo destruído pelo próprio bolsonarismo. É o fim dele. Mas na sua opinião, esse movimento boicota mais Bolsonaro ou Ricardo Nunes? Ricardo Nunes pode ficar fora do segundo turno? Bolsonaro está sendo destruído pelo bolsonarismo? Coloque nos comentários que eu quero ver a percepção que você tem sobre esse fenômeno. Deixa o like se você está gostando de ver a ruína do Bolsonaro. E se inscreva no canal. O UOL noticiou para nós um movimento que é uma traição, na minha opinião, para o Bolsonaro. Porque bolsonaristas estão se reunindo em segredo com o Pablo Marçal, fomentando a candidatura do coach, que é bolsonarista. Mas isso tem acontecido mesmo com o Bolsonaro já tendo escolhido e com a chapa do Ricardo Nunes tendo aceitado o vice, que é o Ricardo Melarujo. Porque o Bolsonaro bateu o pé, peitou os partidos da coligação do Ricardo Nunes e ele falou, eu quero que o vice seja o Ricardo Melarujo. Depois de muita negociação, depois de muita saliva gasta, beleza, eles aceitaram o Ricardo Melarujo. Só que mesmo assim, nós temos bolsonaristas que estão fomentando nos bastidores a candidatura do Ricardo... do Pablo Marçal. E quem está fazendo esse movimento de aproximação da militância bolsonarista com o Pablo Marçal é o Ricardo Salles. Ricardo Salles que era ministro do Bolsonaro. Talvez o Ricardo Salles esteja chateado porque ele queria ter saído como candidato a prefeito de São Paulo. Mas o Bolsonaro não apoiou essa candidatura. Ele optou por apoiar o Ricardo Nunes. E agora seria uma vingança? Porque isso é um boicote ao Bolsonaro. Ou é um boicote ao Ricardo Nunes? Você pode colocar no comentário. Porque quando você tem bolsonarista apoiando a candidatura de Pablo Marçal, isso desidrata a candidatura do Ricardo Nunes. O Bolsonaro veio a público e falou, olha, não é pra bolsonarista apoiar Pablo Marçal. Se vocês querem fotos com ele para 2026, tirem depois. Pois, porque o nosso candidato é o Ricardo Nunes. O Valdemar Costa Neto ameaçou até de expulsão do PL. Que integrantes do PL que tirarem fotos e apoiarem candidatos de outros partidos ou que estão fora da coligação, das alianças, serão expulsos. Então isso é um boicote ao Ricardo Nunes. Mas também pode ser um boicote do Bolsonaro também. Com o Bolsonaro. Por quê? Porque eles não estão acatando os pedidos do Bolsonaro. Eles estão indo para um candidato que é adversário direto do apoiado pelo Bolsonaro. E eu vejo que há um movimento também dos bolsonaristas se distanciando de Bolsonaro e migrando para um polo atrator que é mais radical do que Bolsonaro. Que representa no momento mais o bolsonarista do que o Bolsonaro. Porque na visão dos bolsonaristas, Pablo Marçal representa mais os valores bolsonaristas do que o Ricardo Nunes. E se o Ricardo Nunes tiver votos drenados pelo Pablo Marçal, ele pode ficar fora do segundo turno. Porque nós estamos vendo isso acontecer com o Datena. Na terceira posição, nós temos o Datena com 17. Ou seja, eles estão todos empatados na margem de eu. Há um empate triplo. Só que o Datena não pega voto de Boulos. Pablo Marçal não pega voto de Boulos. Datena e Pablo Marçal pegam votos justamente do Ricardo Nunes. Então o Boulos, ele está sendo ameaçado pelo Datena? Claro, porque ele está na segunda posição. Mas é possível que o Datena cresça e supere o Ricardo Nunes. Tendo o segundo turno entre Boulos e Datena. Boulos e Datena. Porque vamos supor que o Pablo Marçal tem ali os 10%. Dreni 5% do Ricardo Nunes. O Datena já passa. Um cenário completamente desastroso para o Ricardo Nunes. E mais ainda para o Bolsonaro. E a situação não para por aí. Porque o União Brasil está com racha dentro do partido. E uma ala do União Brasil não quer apoiar o Ricardo Nunes. Quer migrar para o Pablo Marçal, segundo a Folha de São Paulo. Mesmo com o partido tendo já formalizado o apoio ao Nunes. É um desastre atrás do outro. E por que isso está acontecendo? Integrantes do União Brasil avaliam que a candidatura do Ricardo Nunes vai desidratar. Então eles estão querendo apoiar o Pablo Marçal. Integrantes do MDB, que é o partido do Nunes, estão dizendo que... Ah, isso não vai acontecer. É bravata. Olha. E por que eles estão tentando tirar o apoio do Ricardo Nunes? Porque a União Brasil quer o apoio do MDB e também do Ricardo Nunes ao Ronaldo Caiado em 26. Para a disputa presidencial. Só que o MDB nunca vai fazer isso. Porque o MDB vai ser vice do Lula. Ou com a Simone Tebbet, ou com o Helder Barbalho, ou até mesmo com o Renan Filho. Que é especulado. Então como que o MDB vai garantir apoio a Caiado, sendo que vai ser vice do Lula? Vai fazer chapa presidencial? Não vai fazer. Vai sofrer o abandono. Não vai ter apoio a Ronaldo Caiado. Ou o União Brasil está minguando o Ricardo Nunes. Vai ser um desastre para o Bolsonaro. Bolsonaro ficar com o Ricardo Nunes fora do segundo turno é desastroso. Nós já falamos isso. Se o Ricardo Nunes perder para o Boulos, beleza, perdeu. Bolsonaro vai falar. Não se radicalizou o suficiente. Não quiseram se bolsonarizar, perdeu. Mas qual vai ser a desculpa se ele ficar fora do segundo turno? Se o Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno, é um cenário desastroso. Porque no Rio de Janeiro já tem um problema com a candidatura do Ramagem. 2024 é o ano da consolidação. É o ano da consolidação do enfraquecimento político de Bolsonaro. Ele está afundando politicamente. Ele está sendo abandonado pelos próprios aliados. É a espiral de destruição que nós falamos que iria acontecer com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, pessoal, ele é um movimento autodestrutivo. Ele foi destruindo, como você pode ver na tela, com esse movimento de espiral da periferia ao centro do bolsonarismo. Então, no começo do governo Bolsonaro, aqueles que eram menos bolsonaristas foram sendo destruídos. O Mourão teve um processo de impeachment protocolado pelo Marco Feliciano, apoiado pelo Bolsonaro. Os militares, Joyce, frota, Dória, todos eles foram sendo destruídos. E cada vez mais a espiral de destruição foi chegando perto do centro. E vai destruir Bolsonaro. Porque o bolsonarismo já é um movimento que superou Bolsonaro. Superou em 1922. Porque a votação para os candidatos bolsonaristas na Câmara, ou no Legislativo, mas na Câmara, foi maior do que a votação de Bolsonaro. O bolsonarismo já não consegue mais ser representado pelo Bolsonaro. E por isso que está afastando, se afastando dele. E o que é interessante, aqui em São Paulo também, há um movimento de deputados do próprio PL articulando a candidatura ao Senado do Cezinha de Madureira, que é um deputado federal, do PSD, contra o Eduardo. Se isso não é um claro movimento de enfraquecimento político do ex-presidente e de um distanciamento do bolsonarismo do Bolsonaro, eu não entendo mais nada de política. E a gente já fez grandes prognósticos, inclusive a respeito dessa destruição do Bolsonaro. É um cenário desastroso. A disputa em São Paulo está super indefinida. Junto com o Rio de Janeiro, é o local mais importante. Por quê? Porque está tendo essas traições do Bolsonaro. Rio de Janeiro é a disputa mais importante por conta do candado direto do Bolsonaro. Mas São Paulo está crescendo de importância porque o Bolsonaro começa a ser esfaqueado pelas costas. É um cenário desastroso para o ex-presidente. E aí O que é isso?